Esta jovem de 20 anos está toda ferida após ser atacada pelo ex-companheiro, pai das duas filhas dela. Pois bem, tudo aconteceu durante uma festa, tá gente? Em que ela e José Fermino estavam, Zona Oeste de São Paulo. A jovem recebeu uma mensagem da mãe falando para poder voltar para casa. Olha, você precisa amamentar a filha caçula. Segundo a moça, o rapaz de 23 anos pensou que a mensagem tinha relação com algum novo relacionamento da ex e partiu para o ataque. Vai vendo essa história. A vítima contou para a nossa equipe que conseguiu correr antes que algo pior acontecesse. O José Fermino fugiu depois das agressões. Ó, tem marca no pescoço, tem marcas no braço. A reportagem foi até lá, foi ouvir esta moça, tentar entender o que aconteceu. A reportagem completa do caso, você vê agora. Quando interromper um ciclo de violência doméstica? Antes que seja tarde demais. A vítima, que chamaremos de Olívia, viu a morte de perto. Agora, carrega alguns hematomas pelo corpo e um trauma gigante por ter sido atacada covardemente pelo homem, que já jurou amá-la e com quem teve as duas filhas. Olívia tem 20 anos e é mãe de duas filhas. Uma menininha de 11 meses e outra de dois aninhos. As duas são filhas de José. Neste momento, ela está muito abalada psicologicamente para gravar entrevista. Enquanto ela cuida das filhas e se recupera, inclusive dos hematomas pelo corpo, a mãe dela fez questão, embora não queira mostrar o rosto, fez questão de vir ao local das agressões, onde a filha apanhou muito naquela madrugada, logo depois que terminou o baile funk. E você quer muito denunciar este homem. Sim, com certeza. Eu quero justiça pela minha filha. Eu quero que esse monstro, esse criminoso, volte para o lugar que ele nunca devia ter saído. Onde não só ela, como todas as mulheres que passam por isso devem ter que pedir justiça. Tem que ir atrás, correr atrás e pedir e ter a justiça devida, né? Não ficar impune. Ele não tinha o direito de fazer isso com a sua filha? Não. Não tenho o direito de encostar a mão na minha filha. Ele nunca teve direito algum sobre isso. O nome dele? José Firmino da Silva Neto, de 23 anos. Um homem que essa mãe quer ver o mais distante possível da filha. Ele só deu uma lei protetiva. Ele não pode encostar perto dela e tal, mas é uma coisa que é difícil, né, de se cumprir. Porque dependendo da hora que ele venha pegar, se quiser pegá-la, não tem como. E você acha que ele é capaz de fazer qualquer maldade contra ela? Com certeza. Para ele fazer o que ele fez com ela, ele é capaz com certeza. Se ele não fosse capaz, ela não teria do jeito que está. A mãe de Olivia sempre foi contra esse relacionamento. Quando a jovem engravidou da primeira filha, José foi preso por roubo. Ficou detido por cerca de dois anos. Cansada das crises de ciúme do marido, Olivia resolve pedir a separação. Mas ele nunca deixou em paz. E ela sempre acabava cedendo e voltando com ele. Até o dia em que acabou ficando gravemente ferida em mais um ataque de ciúme. Ela falou que só não foi morta porque ela conseguiu correr. Porque se não tivesse ocorrido esse fato dela ter conseguido correr, hoje ela não estaria mais aqui. Os dois estavam em um baile funk quando a mãe de Olivia liga para a filha avisando que a bebê estava chorando e precisava mamar. Por conta da demora da filha em retornar para casa, a mãe insiste mais uma vez e manda uma mensagem. Filha, se você demorar muito, eu vou ligar para o seu marido. José leu aquilo e pensou que a sogra se referia a um outro homem. Os dois saíram então da festa que fica aqui na zona oeste de São Paulo. E no caminho de volta para casa, exatamente neste trecho aqui que o Cotobello está mostrando, Olivia é atacada com violência. Jogada no chão, empurrada contra o muro. Ela se apoiou inclusive neste poste. E só parou de apanhar quando conseguiu escapar e fugir correndo para casa naquela direção. E ela, nesse período, ela tentou fugir deles muitas vezes, mas ele puxou ela muito pelo cabelo. Até então que ela chegou em casa com o cabelo todo quebrado, com alguns bolos de cabelos em mãos para estar me mostrando. Jogava ela pelo cabelo, pela parede, muitos chutes, muitos socos. Aí enforcou também, ele falou, até então me relatou que até o relógio dele quebrou de tanto soco que ela deu nela. E a agressão foi muito forte, é tanto assim que, você pode ver nas imagens da foto, que o tênis dele, a marca certinho do tênis dele fica nas pernas, nas coxas dela, né? Fica bem certinho, de tão forte a agressão. Ele fez alguma ameaça de morte para ela? Ela me relatou que sim, que na hora da agressão ele falou que ia matá-la, muitas vezes ele falou que iria matá-la. Ela chegou em casa muito desesperada, me pedindo socorro. E aí fomos diretamente para a delegacia da mulher, devido a ser dia 25 de dezembro, estava fechado. Fomos até na 92 DP, fizemos um boletim de ocorrência, onde ele tomou a gente também para fazer o ML, né? O corpo de delito, porque ela estava muito machucada. Uma semana depois e as marcas ainda estão aparentes. Olívia sente dores no corpo todo e, desde o ocorrido, não tem coragem de sair de casa. Depois do ataque, José fugiu e ainda não foi localizado. Câmeras de segurança instaladas na rua onde a vítima foi espancada devem ajudar a polícia a incriminar o agressor reincidente. Eu acho que realmente ele só fez provar que, mais uma vez, qual é a índole dele. Você quer a garantia de que ele esteja em regime fechado novamente para não voltar a atacar a sua filha? Sim, porque, na verdade, hoje em dia, quem está presa é ela, né? Ela não consegue sair, ela não consegue, ela tem... Ela está com uma crise de pânico muito forte. Então, assim, não é ela que tem que ficar presa, né? Quem tem que estar presa é o agressor, não a minha filha. Duas mulheres acuadas pelo medo. Duas crianças indefesas, sem saber da dimensão do risco a que estão expostas. Olívia foi ameaçada de morte. E a mãe dela prefere não pagar para ver o que pode acontecer se houver um próximo encontro. Qual é o seu maior medo? O maior medo de eu perder a minha filha. O maior medo de eu perder a minha filha. Se você ver muitos casos hoje em dia de feminicídio, né? Está muito difícil, então eu quero realmente proteção para ela. Tchau, tchau. Obrigado.